Olá galera, tudo beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como é que você usa o seu Macbook, pra quem tem Macbook Como é que você usa aí pra gravar vídeos para o YouTube A vantagem aqui do Macbook é que ele já traz vários programas nativos pra gravação de vídeo Então é muito legal, então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é usar o QuickTime Você pode pesquisar aqui pelo QuickTime, certo? Vamos ver se você localiza o QuickTime, é só carregar, dá um cliquezinho aqui E aí você tem a seguinte opção aqui Vamos lá, peraí, vamos aqui Você tem a seguinte opção Nova gravação de vídeo Nesse caso vai aparecer aqui o seu vídeo, a webcam E você vai poder capturar sua imagem Nova gravação de áudio Ele só grava o áudio Se você quiser narrar o seu vídeo Você faz o vídeo primeiro Depois você narra o vídeo Dá um pouco mais de trabalho, mas é possível fazer isso também Depois você mixa, né Edita aí o áudio E vai mixando aí com o seu vídeo Eu particularmente já faço tudo de uma vez só Eu acho muito trabalhoso ficar editando aí E aqui gravação de tela Que já está ativado no meu caso, né Gravação de tela já está acontecendo E aí tudo que eu fizer aqui ele vai Vai gravar Então se você quiser demonstrar algum software, né Algum produto, alguma coisa Você consegue ter um problema aí Tudo que você fizer aqui vai ficar gravado Aqui Tem, né Aqui em cima Você tem um botãozinho para parar a gravação Quando você clica aqui ele para a gravação E vai Permitir que você veja a sua gravação E depois você pode salvar E editar em outro software Eu uso Eu uso esse programa aqui para edição É um programa bastante legal Videopad É free É a versão free Ele é bem legal Eu consigo aqui trabalhar bastante aí Os cortes, alguma coisa que você erra ali Você corta, você salva É mais legal E para exportar Ele tem a opção aqui de você exportar o vídeo Como não tem nada Ele não vai deixar Deixa eu ver Você vai fazer alguma coisa Não, aqui não tem nada Mas Mas Na hora de exportar Ele exporta para o YouTube Exporta aí para o Flick Você pode mandar direto para o Google Drive É bem interessante Esse software aqui é bem legal Eu uso ele bastante mesmo, né Tá certo? Então pessoal É isso aí, ó Usando o QuickTime Você consegue gravar facilmente aí Um vídeo bem legal E junto com o áudio E junto com Com a sua imagem Você pode Dimensionar aqui, né Aonde se posiciona Onde você quer Tudo o que está acontecendo aqui Está sendo gravado Ok? É Em alta qualidade Isso aqui Em qualidade HD Aqui você pode escolher Se você vai usar o microfone ou não Aliás o microfone Só uma dica para vocês Eu estou usando um fone de ouvido Conectado na Na entrada headphone aqui Do MacBook Do MacBook Air no meu caso Certo? Ele não tem uma entrada de microfone específica Só para microfone Mas dá para você usar aqui Um fone de ouvido Com uma qualidade legal aí De áudio Eu acho que dá para vocês me entenderem Sem problemas Tá certo? Bom Eu fico por aqui pessoal Espero que você tenha curtido Né Se você curtiu Eu gostaria que você fizesse o seguinte Vamos aumentar aqui a nossa tela Aqui Posicionar Tem um botãozinho aqui ó Inscreva-se Se você curtiu Dá um like aí Inscreva-se Que eu agradeço bastante Que vai fazer o canal crescer Um abraço para todos Tchau 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 Tchau